Depois de vários dias, vários meses de recorde nas taxas da Selic subindo cada vez mais, recorde, recorde, os prefixados chegaram a quase 14%, o IPCA+, chegou a mais de 6,5%, mas finalmente a gente conseguiu ver as taxas caindo. No último dia, no dia 27, como a gente pode ver aqui, no histórico de preços, os prefixados ficaram abaixo dos 12%, o IPCA+, ficou abaixo, hoje a gente ainda vê isso, abaixo dos 6%. E será que agora é o momento de a gente vender os nossos títulos para ganhar, ter um ganho positivo com a marcação a mercado? É o que a gente vai falar no vídeo de hoje, então não saia daí, fica comigo até o final desse vídeo. Se você estiver chegando no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Daniel Medeiros e esse é o Pra Lá Que Eu Vou, o canal que fala de investimentos de maneira simples para que você aprenda a investir, mesmo com pouco dinheiro. Então, se você gostar do conteúdo, não vai embora sem deixar o like nesse vídeo, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho para ser avisado sempre que o novo vídeo for lançado. E se você tiver Instagram, me segue lá também, porque lá eu aviso em primeira mão, antes mesmo de fazer o vídeo aqui para o YouTube, eu já aviso lá quando as taxas estão subindo ou caindo, para que você consiga comprar na alta, vender na baixa. Mas vamos entender se esse é um momento bom para a gente vender os nossos títulos. Lembrando que essas taxas, para quem vinha me acompanhando, essas taxas bateram recorde nos meses mais próximos, nos últimos dias eles bateram esses recordes. Então, se você comprou, significa que você comprou há um mês, no máximo três meses. E o que isso significa? Eu posso mostrar para você aqui o título que eu comprei pré-fixado em 2029. Eu tenho dois títulos aqui. Um que eu comprei em junho do ano passado, quando a taxa estava 12,80, ou seja, maior do que a taxa, ou melhor, menor do que a taxa que está disponível hoje, praticamente a mesma coisa. E eu comprei esse outro título também, 13,74, isso em novembro. Foi quando bateu a máxima, ele até chegou um pouquinho a mais que isso, mas eu comprei esse aqui, foi o maior que eu comprei em novembro do ano passado. E se a gente olhar o gráfico desse título, você percebe que desde que eu comprei, as taxas caíram, ou seja, eu fiquei sempre, essa linha azul mais clara, é o meu ganho real. Aqui a gente tem o ganho, o preço teórico, 13,74, que foi o valor que eu contratei. Então, se fosse considerado esse valor aqui, hoje eu teria 2.063, só que na realidade eu já tenho 2.171. Esse é o valor que eu teria se eu resgatasse hoje. Por quê? Porque a taxa que está sendo disponibilizada hoje, quando eu comprei, foi 13,74. Hoje, essa taxa está em 12,86, quase 1% a menos do que o valor que eu contratei. E por que isso acontece? Por que a gente vê esse gráfico dessa maneira? Se a taxa estiver menor do que a que eu contratei, o gráfico vai ficar positivo, ou seja, um ganho acima daquele que eu ganhei. É justamente por causa desse histórico aqui. Quando a taxa cai, sempre que a taxa cai, o preço do título sobe. Perceba que o gráfico é exatamente no espelho do outro. Por que isso acontece? Porque para os títulos prefixados do Tesouro Direto, no final, no vencimento, ou seja, isso aqui o vencimento é em 2026. Esse valor desse título, que hoje está em 727, multiplicado pela taxa de hoje, que é 12,24, essa é a taxa que está sendo oferecida hoje no título de 2026, em 2026 eu tenho que ter R$1.000. Se por um acaso essa taxa vai ficando maior, a taxa vai subindo, então o valor do preço, o valor do título vai caindo. Para que, quando eu multiplico um número maior por um valor menor, eu vou ter R$1.000 lá no vencimento. Então, por isso que a gente consegue esses ganhos com a marcação a mercado. Quando a taxa sobe, o preço do título cai. E esse é o bom momento para a gente comprar. As taxas estiveram bem recentemente nos recordes, então aquele era o momento bom de comprar. E agora aqui está caindo, hoje até subiu um pouquinho, como você vê aqui na curva, já voltou a subir, no dia 27 foi o dia que teve o menor valor desses últimos tempos, esse seria o bom momento para vender. Mas, será que vale a pena vender ou não? Aí você vai analisar o momento que você fez a compra do seu título. Voltando aqui no meu exemplo, eu fiz a compra em novembro. Opa, não é aqui? Aqui nessa outra aqui. Eu fiz a compra em novembro, tem que eu tenho dois valores aqui. Eu fiz essa compra em novembro. Aí ele mostra que a taxa que eu contratei foi de 13,74% e meu ganho anual está em 27,5%. Só que esse aqui é o ganho se eu levasse até novembro de 2023. E aqui ele mostra o meu ganho acumulado. Então, nesses pouco mais de três meses, quatro meses já, né? Nesses quatro meses eu já estou com um ganho de 8%. Eu ganhei 8% em quatro meses, quando na realidade eu deveria ganhar 13% em um ano. Então, se eu tenho um ganho de 8% em quatro meses, em um ano, meu ganho seria de 27,5%. Mas essa taxa vai subindo e caindo à medida que as taxas que estão sendo oferecidas sobem ou descem. Mas o que você deve prestar atenção, aqui é o ganho, meu valor bruto, só que ainda vai ser descontado o imposto de renda. E o imposto de renda funciona que nem os títulos CDBs. É, eles ainda não tem, né? No caso dos CDBs, regressivo. Quanto maior o tempo que eu tenho o meu título investido, menor será a taxa do imposto de renda. Como eu estou com o título há quatro meses apenas, vai ser cobrado R$39,00 do imposto de renda na alíquota de 22,5%. Então, lá no site do Tesouro, você entra na sua área logada e você consegue ver todos esses detalhes aqui. Ou seja, se eu fizer o resgate hoje, embora eu tenha, eu estou com o valor de R$2.171,00, mas ao final eu só vou receber R$2.130,00, porque está cobrando a maior alíquota do imposto de renda. Já nesse outro aqui, como já passou mais de seis meses, já caiu para 20%, ou seja, para a segunda faixa, que é de seis meses a um ano. O desconto seria menor. Então, aqui, o meu bruto está R$2.723,00 e o líquido eu vou receber R$2.674,00. Aí, parece que vocês estão sentados no formigueiro, caiu, já quer vender isso aqui. Tenha paciência. O ideal é que você venda com um ano ou até mais, porque dessa maneira você vai pagar a menor alíquota do imposto de renda e todo dia que passa, esse dinheiro vai rendendo um pouco mais. Você perceba aqui que nesse outro eu contratei a R$2.498,00 e já estou com ganho de R$200,00. Esse aqui, R$1.996,00, estou com ganho de R$100,00. R$130,00, porque o imposto de renda é maior. Mas vamos fazer uma simulação. Se eu levasse esse título aqui R$13,74,00 até um ano, qual seria o meu ganho? Lá no site do Tesouro, a gente também tem a calculadora. Então, você pode ver aqui em Títulos, Calculadora, e você consegue simular. Então, vamos simular esse meu aqui, R$2.029,00. Qual seria o meu ganho? Se eu resgatar hoje, além de eu pagar a maior alíquota do imposto de renda, eu vou ter esse ganho de apenas R$100,00. Mas supondo que a gente leve esse título até o vencimento. A gente vai fazer a simulação aqui, eu vou pegar o título pré-fixado de R$2.029,00. Aqui na data de investimento, ele não considera a data passada, então eu vou colocar como se eu estou investindo hoje, no dia 30 de março de 2023. O vencimento de R$2.029,00, eu não vou mexer nisso aqui. O valor investido, vou colocar exatamente o valor que eu coloquei aqui, R$1.996,82. A taxa que eu contratei foi R$13,74. Taxa de administração, isso aqui eu sempre falo nos vídeos, mas você escolha bancos ou corretoras que não cobrem taxa de administração. A maioria hoje não cobra, mas se por um acaso você for investir em um banco ou corretora que cobre a taxa de administração, não vá para esse lugar. A maioria não cobra essa taxa. Isso aqui encareceria mais, além do imposto de renda, taxa da B3, você ainda pagaria essa taxa aqui. Então, só escolha aquele que tenha taxa zero. E a taxa Selic para o período, a gente vai considerar... Opa, eu escrevi o título errado, vamos começar de novo. Não é o Tesouro Selic, é o Tesouro Prefixado de R$2.029,00. Se eu não me engano, o Tesouro Prefixado de R$2.029,00. Agora sim. Então, a gente vai considerar que a taxa no resgate vai ser exatamente a taxa de hoje. A gente tem... Deixa eu ver aqui, a gente está com a taxa... Deixa eu abrir aqui novamente. E não mostra a taxa de hoje, mas a gente vai ver que a taxa de hoje está em R$12.86,00 do título de R$2.029,00. Então, se eu resgato daqui a quatro meses, que é a simulação que a gente vai fazer baseada no que a gente tem hoje. Então, daqui a quatro meses, se eu comprei em março, abril, maio, junho e julho. Vamos lá, 31 de julho de 2023, a taxa de R$12.86,00, que é a taxa que está hoje. Então, a gente vê aqui que o ganho bruto está em R$29.20,00, sua rentabilidade líquida. E bacana que ele mostra a rentabilidade líquida de R$21.95,00. Ou seja, depois tirou todas as taxas, depois tirou a taxa da B3, essa taxa de custódia aqui. Depois que tirou o imposto de renda, eu ficaria com um ganho de R$21.95,00. Mas o valor que eu teria, investindo R$1.996,00, seria de R$2.131,00. Mas eu vou ter paciência, eu vou esperar um pouco mais. Se eu for resgatar isso aqui, daqui a seis meses, depois de seis meses, a taxa do imposto de renda cai para... Deixa eu ver se ele mostra aqui a alíquota que está sendo cobrada. Mostra assim, 22,5%. Acima de seis meses, cai para a alíquota de 20%. Então, vamos colocar aqui em vez de julho, a gente vai resgatar em agosto, setembro. Setembro, que aí completa seis meses do meu investimento. Setembro, dia... vamos para o dia primeiro de outubro, tá? Dois de outubro, a gente já tem seis meses de investimento aqui. Qual seria o meu rendimento? Você vê que a rentabilidade líquida caiu um pouco mais porque eu permaneço com a mesma taxa. Mas a alíquota diminuiu para 20% e dessa maneira eu tenho um ganho maior, 2.172. 18% líquido ainda é um ganho muito bom considerando que eu contratei a 13,74%. Ou seja, 13,74% bruto. E aqui eu estou ganhando 18,21% líquido. Se eu for considerar o bruto, 23%, 10% a mais do que aquilo que eu contratei. Então grava esse número aqui. Meu rendimento líquido em seis meses, 2.172. Vamos agora para um ano. Então exatamente no dia 30 de novembro de 2024. Opa, de 2023 mesmo. Não, pera. Tem uma confusão. O que eu contratei foi em 2023. Mas agora a simulação de hoje foi em março de 2023. Então vamos para março de 2024. Então em março de 2024 completa um ano que eu contratei aquele meu título. Dia 1º de abril completou um ano. Vamos calcular aqui. E olha só o que aconteceu. A alíquota caiu. A rentabilidade bruta está em 18%. E a minha rentabilidade líquida está em 14,68%. Vamos considerar o bruto, né? Eu contratei a 13% e eu estou tendo a rentabilidade de 18%. Só que lembrando que nesse momento que acontecer de essa taxa estar a 12%, a Selic também vai estar abaixo. Quando a gente vê, eu não abri aqui, mas vamos abrir aqui o bolequim Focus. Quando a gente olha no bolequim Focus para o futuro, porque aqui a gente está fazendo simulações com previsões para o futuro. Então lá no bolequim Focus, a gente consegue ver qual é a previsão hoje que o mercado espera para a Selic no futuro. Daqui a um ano, por exemplo. Essa semana foi divulgado o último bolequim Focus. E a gente vê aqui, deixa eu dar um zoom aqui para ver melhor. A inflação está em queda. Quando a inflação está em queda, significa que a Selic também vai cair. Então as taxas do Tesouro também vão cair. Então se hoje está em 12,86, pode ser que daqui a um ano esteja até menor que isso. Hoje, por exemplo, a Selic em 13,75 e esses títulos estão bem abaixo do valor da Selic. Então se a Selic estiver em 12, pode ser que ele já esteja em 11%, 10%. Aqui eu considerei a taxa de hoje para fazer as simulações no cálculo. Mas se eu colocar uma taxa maior, a rentabilidade vai ser maior. Então paciência, não precisa resgatar isso agora. Pode ser que ele já 2024, Selic 10%, inflação 4%. Então por que eu vou vender agora, pagar a maior alíquota do imposto de renda e você vai tirar esse dinheiro e vai colocar onde? E se você tirar esse dinheiro aqui e for reinvestir, vai pegar as taxas menores. Então é melhor que você segure essa sua taxa maior por um período mais longo para garantir uma rentabilidade maior no futuro. Então eu fiz a simulação aqui com um ano. Você teria um ganho líquido de 14,68%, mas se essa taxa caísse um pouco mais para 12%, se ela caísse para 12%, sua rentabilidade já seria bem maior. E 18% líquido, 22% bruto. Lembrando que essas taxas, segundo previsões do Lightning Fox, já podem estar em 10%. Aqui é o IPCA mais 4%, que a gente está hoje em IPCA, mais 6%, 5%. Quanto mais tempo a gente esperar, maiores as chances de a gente conseguir um maior ganho com a marcação no mercado, além de pagar menos imposto, além de ser descontado menos daquele ganho que a gente tiver. Com paciência. E se não acontecer, porque essas taxas podem voltar a subir, são várias, são muitas variáveis que fazem com que essas taxas mudem. Vocês viram que nos últimos dias voltou a subir, por alguma razão. Então, se voltar a subir, você volta a comprar, sabendo que o mercado é sempre cíclico. Quando cair, você vende, mas espera passar um prazo de pelo menos 6 meses para você não pagar a maior alíquota do imposto de ré. Mais uma vez, eu espero que você tenha entendido como funciona a marcação no mercado e tenha paciência. Esse é o recado do vídeo de hoje. Tenha paciência, não precisa ter pressa na hora da venda, porque esses valores podem cair ainda mais e o seu ganho pode ser ainda maior. Então, se você gostou desse vídeo, não vá embora sem deixar o like. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho, compartilhe com seus amigos. Deixe seu comentário, o que você achou desse vídeo, sua opinião, sugestão. Mas não deixe de interagir conosco. E eu sou Daniel Medeiros, educador financeiro do Pra La Que É O Lua. E nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.